Música Municipal de Amélia Rodrigues, tomar categoria divisão especial com evoluções Municipal de Amélia Rodrigues, data de fundação, 25 de julho de 1994 Presidente, Luciano de Oliveira Santos, regente, Marcos Davis dos Anjos Dias Dirigentes, André Luiz e Neire Valdo do Prado, coreógrafo, Val Montez e Jone Mores, Maicon e Cardoso, repertório, músicas variadas, agradecimentos a Deus Que nos permitiu chegarmos até aqui e aos nossos componentes Pois sem eles não conseguiríamos absolutamente nada Banar em julgamento 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 Vem, vem a trazer, ela chegou, é a planta, a planta show, vai repetir, com muito amor. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Amém. 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 Amém.